Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma descoberta que está espalhando pânico entre os militares nos Estados Unidos. De acordo com uma investigação, foram encontrados pequenos microchips chineses em computadores militares, capazes de abrir portas para ataques de hackers e para o roubo de informações sigilosas. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Como todos aqui sabem muito bem, os produtos eletrônicos made in China existem em todos os lados, mas mesmo que o equipamento eletrônico não tenha sido efetivamente montado na China, as chances de ter circuitos e componentes construídos por chineses é extremamente elevada. Em 2015, durante investigações internas nos seus data centers, engenheiros da Amazon e da Apple chegaram à mesma conclusão. Os seus servidores, mesmo aqueles não construídos na China, tinham microchips que se comportavam de forma estranha. Com alguns desses microchips, respondendo a certos comandos remotos, através da abertura de portas no firewall. Ou seja, um hacker, conhecendo o código certo, é capaz de entrar em qualquer sistema por meio de uma porta específica, desde que o servidor tenha instalado esses tais microchips. São autênticos cavalos de troia, com os engenheiros dessas empresas, descobrindo que se tratavam de chips chineses. Chips que foram encontrados até mesmo em circuitos eletrônicos construídos por empresas norte-americanas. Essa descoberta da Amazon e da Apple, levou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a iniciar uma investigação própria, e o resultado foi o mesmo. Em muitos computadores militares, foram encontrados pequenos microchips, alguns deles menores do que um pequeno grão de arroz, discretamente instalados em meio a milhares de outros componentes eletrônicos em placas de circuitos. Microchips que se comportavam de forma estranha quando recebiam certos comandos, resultando muitas vezes na abertura de brechas nos sistemas de segurança. Brechas que podiam ser facilmente exploradas por indivíduos mal intencionados, desde que soubessem exatamente onde procurar. Esses microchips foram encontrados em data centers no Departamento de Defesa, e em servidores que controlam as operações de drones, e também em placas de redes de navios da marinha. Há indícios de que computadores da NASA e no Congresso dos Estados Unidos, também estejam operando computadores com esses microchips, sem contar muitas empresas americanas, como foi o caso da Amazon e da Apple. A conclusão a que chegaram foi óbvia. O governo chinês, que exerce um grande controle sobre qualquer indústria operando naquele país, muito provavelmente criou programas secretos, cujo objetivo é instalar, de forma muito discreta, pequenos microchips nos mais variados circuitos eletrônicos, para permitir invasão por meio de hackers e o roubo de informações. Isso garante que mesmo que um militar não esteja operando um computador made in China, as chances desse computador ter um ou mais circuitos eletrônicos com esse microchip, são muito grandes. E o mesmo vale também para celulares, com o governo dos Estados Unidos, já tendo proibido o uso de certas marcas chinesas, em instalações governamentais de alta segurança. Nesse momento, as investigações ainda estão decorrendo, e é impossível determinar quantos ataques foram realizados por meio dessa vulnerabilidade. Mas com certeza, muitos computadores foram invadidos, e continuam sendo invadidos, através desses microchips espiões da China. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto